Hoje, você tem uma família aí, que é a família do balãozinho aí, e qual o nome da sua comunidade? Reservatório de dopamina. Quem não quer um reservatório de dopamina, hein, cara? 63 mil pessoas em 11 meses. 63 mil pessoas, cara. Sem tráfego pago, só no orgânico. Só no orgânico? São dois estádios. Só no orgânico. Dois estádios de futebol ali, interagindo contigo. Loucura, né, velho? Doideira, cara. Mas, ó, posso falar. O que você entrega para eles é muito bom. Reservatório de dopamina. Como eu queria um reservatório de dopamina, irmão? Olha, só o Wesley para explicar, porque, na verdade, eu acho que são as coisas que o Wesley fala que tem um significado superior. É que nem a história do balãozinho, né? Voar mais alto e leve. É, foi muito fera. Eu achei aquilo sensacional, sensacional mesmo. Então, conta para nós. A ideia foi assim, eu queria tentar fazer com que as pessoas entendessem que ter substrato informacional pode virar motivação. Na medida em que você sabe os benefícios da atividade física, na medida em que você sabe os benefícios de ter uma rotina, na medida em que você sabe os benefícios de dormir bem, na medida em que você sabe os benefícios de estudar mais, de se manter cognitivamente ativo. Na medida em que você sabe os benefícios de ter uma rotina. Na medida em que você sabe os benefícios de ter uma rotina, na medida em que você sabe os benefícios de ter uma rotina. Você começa a ter substrato para começar a valorizar aquilo e, portanto, ter motivação. A dopamina é um neurotransmissor responsável por motivação. Não é prazer. Muita gente fala que é prazer. Mas não é prazer. E o estudo que determinou isso foi bem interessante. Qual que é o do prazer? O do prazer é um conjunto, é um blend de endorfinas, endógenas, também um pouco de dopamina, adrenalina, serotonina. Mas dopamina é motivação para duas coisas. Buscar prazer, então ela vem antes do prazer, e principalmente fugir de perigo. Quando a pessoa tem um orgasmo, um sexo, quais são os principais hormônios que ela libera ali? Ah, é uma chuva. Inclusive, o artigo mais lido da Journal of Neuroscience foi um artigo que, e aí você imagina como que ele foi feito, foi um artigo que mapeou as áreas do cérebro de um homem quando ele está tendo um orgasmo. E como é que foi feito? Botaram os caras numa ressonância magnética funcional e eles se masturbaram. Caramba! Solitário, cara! Eu fiquei imaginando o cara dentro de uma ressonância batendo numa velha. E cara, não é nada demais, cara. E não é nada demais o que acontece no cérebro assim. Não, não é nada demais, mas é muito engraçado, né cara? Imagina o cara da ressonância lá assistindo, né? O cara da ressonância. O cara vinda logo essa porra. E o mais louco... Imagina, o cara entra na ressonância, daqui a pouco ele começa lá e o cara, ô, desgraça, viu? Que bosta de trabalho, hein? Que bosta de trabalho, hein? Que bosta de trabalho pra trabalhar? Que bosta de trabalho pra pagar minhas contas? Eu passo o dia inteiro vendo o cara batendo punheta na minha frente. Não, o legal é se ele quiser regaçar isso tudo, né? Porque ele fala, Ê, anda logo, hein? Ê, tá demorando? Esse negocinho aí, que que é isso? Que que é isso? Que coisinha mais sem graça, hein? Nossa senhora, usa só dois dedos, porra. Pra quê? Quem se quer enganar? Quem se quer? Essa mão, faz um disque jogue, mais fácil. Cara, o cara acaba com o sujeito, né? Colocaram no equipamento de ressonância, cara. É o mais lido. E não tem nada de mais. É umas áreas que se acendem ali, umas áreas envolvidas com prazer, envolvidas com... Mas por que tem um prazer tão agudo? Tem que haver ali alguma coisa, porque o prazer num momento ali é muito agudo. Há uma liberação muito grande de algum hormônio. Tem, tem noradrenalina, dopamina, serotonina, é um blend. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, pra você responder também. Você não acha que do ponto de vista metodológico, se fosse uma pessoa, o resultado seria diferente da masculinação? Ah, com certeza. É diferente, porque a intensidade, né? Seria, e tem toque, tem o cheiro, tem outros estímulos, né? Sim, seria diferente. Pois é, é isso que eu te pergunto. Mas daí é uma limitação do estudo, que é difícil contornar, digamos assim. Gostou de falar com a sua esposa. Aí bota o homem e a mulher dentro da ressonância pra fazer um cara falando, o negócio tá ficando bom. Pra que X-Feeds? Eu tenho aqui, ó, o Viva e a Cores. E tô vendo dentro do cérebro dele. Tô vendo dentro do cérebro, que desgraça, velho. Ó, ela tá mentindo, ó. A desgraçada tá fingindo. A desgraçada tá fingindo. Porque não se acendeu as áreas. Amigo, não quero te acabar com a graça, mas a sua mulher tá fingindo. A mulher finge. Tá aí um modelo de negócio, vamos inventar um negócio e vender. E não tem como escapar. Não tem, acabou. Mas a dopamina, o intuito foi esse. O intuito foi fazer com que as pessoas entendessem que se você tiver substrato informacional, você consegue ter mais motivação pra fazer as coisas. Ou pelo menos tentar ter mais motivação. Um cara chamado Wolfram Schultz, um alemão. Ele desenhou um estudo muito legal com macaquinhos, mostrando... Ele foi o cara que desbancou a dopamina igual a prazer. E mostrou que dopamina igual a motivação. E isso tem tudo a ver com treino e comportamento alimentar. Ele botou um macaquinho parado numa cadeira. Ensinou o macaquinho a ficar numa cadeira. Implantou uns eletrodos no sistema de recompensa desse macaquinho. E ele tinha uma etapa. Olha que interessante, cara. Ele tinha uma etapa... Onde o macaquinho, primeiro, ele ensinou o macaco que dentro de uma mamadeira que ficava num trilho, a mamadeira ficava lá, ela vinha escorrendo pra cá até ele conseguir beber o que tinha dentro da mamadeira. Na mamadeira tinha suco. Suco de laranja. Macaquinhos adoram suco de uva, laranja. Eles gostam, os primatas. Primeiro ele ensinou o macaco que tem o suco na mamadeira. Depois ele ensinou o macaco que se o macaco apertar 10 vezes um botão, ou seja, exercer um trabalho, um esforço, a mamadeira vem. E depois ele ensinou que o botão só é liberado... Não adianta ele ficar apertando. O botão só é liberado quando acende uma luz no teto. Quando a luz tá desligada, pode apertar e o macaco que não aperta. Ele aprende que não adianta. Aí ele começou a aprender, sempre que a luz acende, se eu apertar 10, 20 vezes esse botão, a mamadeira com suco vem até mim. E o danadinho aprendeu. Aprendeu. E aí o pesquisador foi perguntar, aonde que aumenta a dopamina? Quando o macaco bebe o suco? Quando ele aperta o botão ou quando ele vê a luz? Porque aí ele conseguia verificar se a dopamina dava prazer quando o macaco bebe o suco. Eu acho que era quando ele via a luz. Quando via a luz. Mas daí vinha pra ele o seguinte, vem a luz, vou conseguir o suco. Eu tenho um sinal pra buscar uma recompensa. Você já deu essa aula no Interligas. Era antecipação do prazer. Exato. Eu achei essa frase sensacional. Só que isso tem algumas coisas que a gente pode tirar desse estudo e aplicar na nossa vida, galera que tá assistindo aí. Primeiro, então a dopamina ela gera motivação, porque quando o macaco vê o suco, os eletrodos estavam implantados no sistema, a dopamina explode. Ele vai lá, aperta, quando ele bebe o suco, já quase não tem mais dopamina. Sim, mas tá ligado ao suco? Tá ligado ao suco, sim. E esse é o nosso aprendizado. Perfeito, exato, exato. Então quando você vê uma pizza no filme, é ali que a sua dopamina explode. Quando você pega o iFood pra pedir a pizza, é o macaquinho apertando o botão. Quando a pizza chega, às vezes você até se arrependeu de ter pedido. É, por exemplo, aquelas pessoas que... Faz todo sentido, cara. Entendeu, cara? Você falou, porra, por que eu fiz isso? Já passou o filme, atrasou o motoboy e você fala, putz, cara... São, por exemplo, aquelas pessoas que compram um monte de roupa, por exemplo, e guardam tudo no armário. E aí você fala pra pessoa, olha o seu armário, tem alguma coisa com etiqueta? É. E o mesmo é quando o cara vê um vídeo de vocês e dá vontade de treinar. O cara vê um estímulo discriminativo que... Ele vê o vídeo e fala, puxa, podia treinar. Eu quero treinar. Explode dopamina na cabeça. Aí quando ele já chega aqui, ele fala assim, putz, a vontade já passou. Vou pra casa. Vou tirar uma foto, falar que tá pago e vou pra casa. Mas ó, primeiro de tudo, o macaquinho tem que saber que tem suco. Se você não ensina, ele não tem... Nada significa nada, porque ele não sabe o que ele quer. E aí eu tenho uma aula no RD chamada Qual é o seu suco? Porra, que irado. Que legal. Inclusive, um cara me mandou um quadro de um gorila, velho. Um cara bravo, assim, um gorila, escrito Qual é o seu suco? Um quadro enorme, tá lá em casa. Muito bonita, aliás, muito obrigado. E o Qual é o seu suco virou a aula mais assistida, cara. Só essa aula de pessoas que reassistiram lá, a gente tem os cálculos, deve ter umas 350 mil views. Só essa aula de pessoas que reassistem, reassistem. Porque, cara, se você não sabe qual é o seu suco, pra que você vai apertar o botão depois que acende a luz? Você tem que saber onde você quer chegar, você tem que saber o que você quer. Se o macaquinho, se você não mostra que tem suco, ele não vai apertar, não vai fazer trabalho, não vai apertar o botão, não vai entender os estímulos que permitem ele buscar aquela recompensa. E aí tem outras coisas. Quando a recompensa é 100%, ou seja, o macaquinho vai apertar e 100% das vezes ele recebe o suco. A dopamina aumenta isso aqui, digamos. Quando os pesquisadores reduzem a probabilidade de ter ou não suco, então água ou suco, pra 50%, a dopamina explode. Expectativa. Porque é, talvez eu ganhe a recompensa. E o nosso cérebro adora isso. Aí a gente tá falando de jogo de azar, por exemplo. É, é o mecanismo básico de um cassino. Puta que coisa. Talvez eu ganhe a recompensa, cara. Cara, a dopamina, ela quadriplica o pico. É quatro vezes mais. Se a recompensa for sempre exata, 100%, o macaco perde a graça um pouco. Ele tem a motivação e tal. Mas quando você joga um talvez, meu, o bicho fica louco assim. Cara, olha como recompensa é uma coisa interessante. Isso tem a ver com, por exemplo, motivação sexual. Então quando, por exemplo, é diferente. Se uma mulher aparecer na sua frente e ela... Esferda disponível. Exatamente. Você olha... Mas agora, se a sua mulher pegar e usar uma roupa mais coberta, que deixa um pouquinho de pele... Aí você fala, cara, aquilo é sensual. É a diferença do sensual e do vulgar. É a disponibilidade. E a gente vê as pessoas agirem assim, valorizar essa dificuldade. A antecipação do prazer frente a uma dificuldade a ser vencida. E tem uma outra parada nesse estudo, que é o quê? Quando o macaquinho exerce o esforço, vê a luz, aperta o botão, a dopamina explode. Aí quando chega o suco, a garrafinha, a dopamina já está no nível basal. Mesma coisa que estava antes da luz acender, ela volta para o basal. Mas se na garrafa, em vez de suco, tiver água ou nada, ou uma substância enjoativa, amarga, que ele não gosta... Se ele tiver uma frustração... Os neurônios dopaminérgicos inibem. Eles caem abaixo do basal. Outras áreas do cérebro desligam ele. Esse delta entre onde estava pro basal e para onde cai é o que a gente chama de frustração. Isso é frustração no cérebro. Por isso que é importante, primeiro, você sempre ter uma expectativa relativamente controlada. Não pode jogar um bagulho lá em cima, porque senão você vai se frustrar sempre. E ter mais ou menos a ideia de que pode não dar certo. Pode ser que venha a água em vez do suco dessa vez. Isso vai controlar o seu nível de frustração hormonal. É, isso. Exato. Olha que interessante. Hormonal, cara. É por isso que um psicólogo não ensina um paciente a ser feliz. Ele ensina um paciente a lidar com os problemas que vão continuar acontecendo. Caramba, que legal, cara. Vamos falar do Brasil, por exemplo. Foi o que aconteceu. Se você medir os neurônios ali, está todo mundo em mim. Eu subi no elevador para assistir o jogo ali que eu queria assistir, inclusive com o meu filho. E aí eu subi no elevador. Dois senhores, um senhor e uma senhora comigo no elevador. E aí o que você acha do jogo do Brasil? Falei, ah, 1x0. Não, 3x0. Muito fácil, tal tudo. Ou seja, expectativa alta. Esse está com os neurônios inibidinhos lá. Agora, coitado, está doendo. E outra coisa, cara. Esse estudo é foda do Scouts, cara. É pesquisador fudido. Outra coisa que ele mostrou nesse estudo. Se você ensina o animal que se ele apertar duas vezes, fizer duas unidades de trabalho e receber 20 recompensas. Ou se você ensinar o animal e você muda para 4 unidades de trabalho e 40 recompensas. Ou seja, ele escalando o trabalho e o resultado. É. Assim, na verdade o que acontece é assim. Se o animal vai trabalhar duas vezes, assim, é melhor nesse exemplo. Você ensina o animal que se ele fizer duas unidades de esforço, seja lá qual for, e você dá 4 recompensas para ele, a dopamina aumenta porque teve uma, a gente chama de predição positiva. Você esperava duas unidades, você trabalhou dois esforços para receber duas unidades, mas em vez de duas você recebeu 4. Ah, entendi. Se ele recebeu uma super recompensa. Isso, exato. Só que se o macaquinho foi treinado para ter 20 unidades de recompensa e receber 40, ou seja, ele recebeu bem mais, né? 40 é bem mais que 4. No entanto, nas duas situações, o aumento proporcional é o mesmo. Os dois dobrou. Tipo assim, imagina que você vai trabalhar e você vai ter que gastar duas unidades de trabalho para ganhar duas recompensas. Espera aí, posso te ajudar nisso? Você entendeu o que eu quis dizer? O que ele falou foi o seguinte. Nos dois casos dobra. Você tem um trabalho e te prometem que você vai ganhar R$1.000 por mês. Se você ganhar R$2.000, é a mesma coisa que o cara que ganha R$100.000 ganhar R$200.000. Exato. Ele não é mais feliz porque ganha R$200.000, ele é mais feliz porque ele ganha o dobro. Exato. Então, a gente não olha as coisas em números absolutos, a gente olha em relação. Qual é a relação do ganho? O cara que ganhou R$1.000 para o cara que ganhou R$2.000 é a mesma proporção de satisfação, porque os dois ganharam o dobro. Nos dois dobrou. O Scouts mostrou que no animal não interessa o valor absoluto da recompensa, interessa o valor relativo. Nos dois casos dobrou, a quantidade de dopamina aumentada foi a mesma. Mesmo um animal recebendo 40 moedas de recompensa e o outro recebendo 4. R$4.000. Obrigado.